Eu tô de busca, exatamente. É, eu lembro quando eu descobri o Google. Quando eu descobri o Google, os meus trabalhos de escola não eram mais os mesmos. Eu descobri o Google exatamente, eu sei quanto, foi em 2000. Eu também. Foi quando eu fui trabalhar... Mentira, mentira, o meu foi em 2001. Foi depois de mim. Eu fui trabalhar na General Electric, aí os caras estavam lá pesquisando alguma coisa, aí eu falei assim, vem cá, querendo tirar onda, né? Vocês por acaso usam um KD? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês um aqui. Só que eu queria mostrar o Alta Vista. Aí, ó, esse aqui, ó. Desculpa aí. Muito melhor que o KD. Ó, cara, pô, você usa Alta Vista? Tem esse aqui, ó, Google. Caraca, meu irmão, porra, esse é bom, hein? Eu percebi aqui. Você lembra o que tinha no Google de diferente... Cara, eles vieram com o conceito. Você sabe o que o Google registrou? Não. Porque assim, você não tem direito de registrar uma ideia, não sei se vocês sabem disso. Por exemplo, vocês não podem registrar um podcast. Não pode. Qualquer um pode ter um podcast. Mas, por exemplo, vocês podem registrar um layout. Ó, esse layout aqui da televisão, aqui com a mesa, aqui com esse microfone, é nosso. Vocês podem. Se vocês vieram primeiro registrar lá, pode. Então, o Google não pode registrar um mecanismo de busca, um site de busca. Mas eles registraram o formato, o logo e a caixa de busca embaixo, e o botão embaixo. Isso, gente, ninguém pode fazer igual a ele. Entendi. Isso eles registraram. Então, eles vieram com esse diferencial. Agora, agora, foi a virada de jogo pra eles quando eles começaram a aprender como monetizar. Por quê? Eles surgiram na internet da mesma forma que o YouTube. Isso é muita visão, cara. Isso, eu entendo que é muito visionário, sabe? Os caras do Google. Porque eles criaram sem pensar em dinheiro. Eles criaram algo revolucionário. Eu sempre digo, quando você tem uma ideia, vai na tua ideia, cara. Busca a tua ideia, depois você pensa no dinheiro. Não deixe a ideia morrer. Busca essa ideia até o final. Porque se ela é uma boa ideia, ela tem tudo pra gerar dinheiro, gerar renda. Tá? Então, muita gente fala, mas hoje em dia é mais difícil ter ideia. Não é, cara. Idéia é ideia. Uma hora você vai surgir com alguma. Então, os caras tiveram a ideia de ter um buscador rápido. Um buscador que dê resultados rápidos, que busquem, né? Que façam um crawler, uma vasculha no teu site completamente. Aí tá lá, porra, revolucionando o mecanismo de busca. Mas e aí? E pra ganhar dinheiro com isso? Aí eles começaram a pensar, cara. Contrataram um cara que veio de outra empresa. Esse cara teve a ideia de vender com o Google Ads, vender leilão de anúncios lá em cima. Quem quis chegar em primeiro na busca. Quem chega em primeiro na busca. Isso foi, pô, tipo uma jogada de México. Foi o que influenciou, inclusive, o Mark Zuckerberg. Aliás, todas as redes sociais influenciam o Mark Zuckerberg, né, cara? Sim. O cara copia tudo, meu irmão. E ele tenta comprar primeiro. Os caras não querem vender, ele vai lá e copia. Trolha, trolha. O cara tenta, exatamente, tenta contra o C. Pelo menos ele tenta comprar primeiro, né? Seria muito mais sucesso se ele só falar, ah, é, foda-se, vou copiar. Aí depois ele vai no Ctrl-C. O que prova que ele não é um lagarto. Por quê? Não, é. Porque um lagarto, ele só ia trollhar e foda-se. Entendi. É verdade. Mas é muita, assim, cara, é, você tá certo. Eu acho que o cara tem que mais oferecer mesmo a... Oferecer o dinheiro na parada lá, os caras vendem se eles quiserem. Fizeram isso com o TikTok, né? Fizeram com o Snapchat. Fizeram com o Snapchat. E o Snapchat no Brasil não se usa, né, cara? Não. Não. Os Estados Unidos usam ainda. Lá usa bastante? Usa, usa. Mas dizem que o TikTok é mais... O WhatsApp não usa, sabia? Não usa. Não usa o WhatsApp. Lá é SMS. TikTok usa? SMS? Pra caraca, é de graça. É só aqui que as telefoninhas tudo falidas, que eles têm que ficar cobrando do consumidor, micharia. Não sei do que ele tava falando, hein, rapaz? Não sei, pô, coisa feia, rapaz. Mas lá quando você vira... Eu nem sei se cobra SMS aqui, porque eu nunca mais usei. Mas aí você... Mas aí você... Se vira pra um gringo e pergunta, porra, qual o seu WhatsApp? O WhatsApp, eu canso isso. Eu não uso a Amazon, porcaria. Eles não usam isso lá. Realmente é SMS. Mas ela usa muito Snapchat ainda. E isso, assim, bem ou mal, cara, não importa que o Max Zuckerberg tá copiando essas redes sociais. Ele não consegue ainda. Ele não tá conseguindo fazer igual, ok? Tudo bem que o Heels é um sucesso. O TikTok perdeu um pouquinho de visibilidade, mas ainda é soberano. Sim, 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 sim. Mas é que o Instagram tá agregando a porra toda, né? Na verdade, o grupo Facebook tá agregando todas as ideias. E o YouTube tá vindo forte com shorts agora. Tá vindo forte com shorts também. Nossa, o shorts funciona bem no YouTube. Tu tem explorado os shorts? Então, comecei agora a explorar. Ainda rola muita indecisão. Eu acho que falta ainda a galera do próprio YouTube, a equipe do YouTube vir a público explicar um pouquinho mais sobre shorts. Eu sei que a gente tem muita coisa lá, mas faltam algumas informações do tipo ah, será que prejudica o meu feed? Por exemplo, eu tenho três vídeos, porra. Vou lançar um shot. Vai como quarto vídeo? Não queria. Ah, mas aí tu quer que o YouTube te explique alguma coisa. Quando é que o YouTube te explicou alguma coisa? Queria. Você não tá meio calejado pra isso? Pra ter essas expectativas? Não, agora eu tô ficando, porque eu tô fazendo teste a B. A gente começa a postar, porra. A galera, porra, que bom o Peter postando. A gente vai fazendo. Mas assim, é... A gente percebe o que tipo de conteúdo vai bem, né? O conteúdo que eu faço no TikTok, se eu reposto ele, por exemplo, no meu canal secundário Peter aqui, porra, tem 7 milhões de views, 8 milhões de views. Tá vindo pra caraca. Mas é aquelas coisas bem infantis. Ó, vou adivinhar que coisa você tá pensando. Isso funciona pra caraca, né? Isso é o que eu tô bombando no TikTok. Aliás, e acho incrível, cara, o poder das redes sociais. Incrível isso. É incrível o fato de eu estar falando com diferentes faixas etárias. Cara, ao ponto de você sair da tua porta e meu vizinho virar, porra, minhas filhas querem te conhecer. Falar, ah, que bom. Aí eu penso, pô, deve ser do Ined, né? Aí quando tu olha, pô, as filhas, 8, 7, 6 anos. Conhece a dancinha. Aí, tu tizão do TikTok. Não, não fala no tizão, tizão é você, cara. Mas enfim, aí eles vão lá e me conhecem o TikTok, cara. É surreal. Tipo, se me conhecem o Ined, Ined, o que que é isso, pô? Não sabe o que que é. Então é um barato. Então a gente vai falando com diferentes públicos e o público infantil, ele é muito engajado, cara. Engajado pra caraca. Super engajado. Então essas coisas que eu faço... É afastador às vezes. Essas coisas que eu faço de desafio, pô, funciona pra caramba, né? E assim, como eu falo pra vocês, eu sou um criador de conteúdo. Se eu tiver que me definir na minha vida, é... Eu sou um criador de conteúdo. Mas como assim, Peter? Dá um exemplo, sei lá. Por exemplo, vou fazer um canal no YouTube sobre isso aqui. Meu canal vai ser sobre chapinhas de garrafa. Eu sei... Exato, cara. Muita gente vai achar que chapinhas azuis, chapinhas vermelhas, chapinha da garrafa fatal, chapinha da garrafa... Porra, você vai acabar ficando limitado. Uma hora vai acabar o assunto. Como é feito? Como é feito? Na história, quantas vezes a chapinha salvou a vida de alguém? Exato. O Zezinho que engoliu isso aqui, o que aconteceu com ele? O que acontece se derreter isso aqui? O que acontece com o plástico quando vai pra natureza? O que acontece com uma tartaruga? Cara, tem tanta coisa que você pode fazer sobre esse conteúdo, mas as pessoas, ó, se limitam. Elas vão pra internet, elas não sabem o que criar, não sabem o que fazer. Por isso eu falo, eu consigo pegar qualquer tipo de conteúdo e criar, cara. Aí a pessoa fala assim, ah, mas você vai criar porque que o Naruto tem cabelo amarelo. Não sei nem se eu fiz esse vídeo. Se eu não fiz, eu vou fazer. Porque funciona, cara. Ah, bom vídeo. Funciona, galera. Procura. É por isso que o canal tá crescendo, não adianta a galera falar. Mas isso é óbvio. Mas, olha, vou ensinar pra todo mundo que tá me assistindo. O óbvio é sempre o mais assistido.